Deixa a porta aberta, qualquer dia vou voltar Tenho andado tão distante de ti, mas nunca deixei de te amar Já sinto que eu tenho vontade de voltar Não pense que eu não senti essa vontade É que eu me perdi, cantando pelo país Só falta um pouco, só se não cade Deixa a porta aberta, qualquer dia vou voltar Tenho andado tão distante de ti, mas nunca deixei de te amar Faz tempo que eu tenho vontade de voltar Não pense que eu não senti saudade É que eu me perdi, cantando pelo país Só falta um pouco, só se não pode voltar Só falta um pouco, só falta um pouco, só se não pode voltar Tenho andado tão distante de ti, mas nunca deixei de te amar Tchau! 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 Tchau!